Fala galera, mais um vídeo do canal Playhard que é o nome do YouTube, para quem não me conhece ainda meu nome é Bruno, para quem já conhece, estou hoje com mais um vídeo e galera continuando aí com informações sobre a próxima atualização do Clash of Clans, a partir de agora nós vamos ter aí um carrinho de recurso na nossa vila, na hora que eu vi isso eu achei muito estranho, eu não entendi porra nenhuma, mas aí depois de ler bastante aí, eu consegui entender como funciona mais ou menos e vai ser aí da seguinte forma, depois de tomar cada ataque aí na sua vila, vai aparecer um carrinho de recurso com 20% dos recursos que você perdeu na última defesa, por exemplo o cara chegou te atacou e te roubou 200 mil de cada recurso, vai aparecer na sua vila esse novo obstáculo aí que vai ser tipo um carrinho de recurso, não tem a tradução exata ainda, com 20% dos recursos que foram roubados de você, como se fosse um bônus aí para você entrar depois de cada defesa e coletar, o cara que te roubou os 200 mil ele vai levar os 200 mil, não vai ser 200 menos 20%, então quem está atacando aí não precisa te preocupar com nada, isso é somente para favorecer você que está defendendo, como eu disse vai aparecer depois de cada defesa, então sempre que você tomar um ataque é bom você entrar na sua vila e coletar aí o carrinho de recurso, se você não coletar não vai aparecer dois se você tomar outro ataque, vai continuar só um carrinho de recurso na sua vila e a quantidade de recurso que tiver nele vai ser a do ataque que você tomou e perdeu mais recurso, calma playhard que porra é essa, já não entendi mais nada que você está falando, é o seguinte galera, se você tomar 10 ataques e não entrar na sua vila para pegar o carrinho de recurso, vai ter só um lá na hora que você entrar e esse que tiver lá vai estar com a quantidade aí de recurso, 20% do ataque que você perdeu mais recurso desses últimos 10, bom galera, pelo menos foi isso que eu entendi, isso foi o que a Supercell veio falar hoje e parece que a atualização já está chegando já vai ser no começo dessa semana pelo que eles estão falando aí, vamos aguardar, com certeza vai vir mais coisa que eles não vão divulgar antes, a gente só vai ver na hora mesmo que lançarem a atualização, estou muito ansioso, parece que vai ajudar bem aí, principalmente juntar recurso com essa nova atualização comentem aí sua opinião sobre isso e para finalizar o vídeo eu quero falar uma coisa muito importante aqui para vocês galera, lançou uma nova função no aplicativo do canal playhard que agora além de você poder acompanhar o canal do youtube, meu instagram, meu facebook poder dar like, poder comentar, compartilhar tudo nas minhas redes sociais agora tem uma nova função aí chamada missões que eu posso postar uma missão e todo mundo que tem o aplicativo pode tentar seguir a missão, por exemplo, eu postei lá ontem poste foto dos seus heróis e aí mais de 250 pessoas já postaram foto dos seus heróis você pode dar like na foto dos outros eu posso fazer uma seleção das que eu gostei mais para ficar em evidência lá no aplicativo e eu vou postar várias missões desse jeito, como por exemplo, poste o seu maior farm do dia poste o seu layout preferido alguma coisa assim e vocês podem seguir as missões lá no aplicativo esse aplicativo é uma coisa que eu fiz aí para vocês então eu queria muito que todo mundo baixasse aí e participasse eu ia curtir muito se vocês fizessem isso o link vai ser o primeiro da descrição vai ter link tanto para iOS quanto para Android então não tem desculpa aí galera vamos baixar aí para ajudar o canal PlayHard e bora participar lá não se esquece aí de deixar o like no vídeo o like é importante demais porque ajuda muito o canal e tamo junto galera, é nóis canal PlayHard, valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.